Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu quero mostrar uma solução que vai fazer com que a navegação do seu dashboard fique muito mais avançada e assim você vai conseguir agradar muito mais usuários que estiverem usando o seu dashboard. Então vamos lá, a solução que a gente vai fazer, imagina que você tem uma lista com itens, nesse caso aqui eu tenho uma lista com filmes e também o ano de lançamento, gênero, isso aqui foi tudo feito, puxado do site IMDB e a gente vai basicamente criar uma solução e se você clicar aqui em um filme, ele vai habilitar um botão aqui, se a gente clicar nesse botão, a gente vai para uma página com mais detalhes desse filme e se a gente clicar aqui nesse botão Search Trailer, ele vai buscar o trailer desse filme no Google. Então essa vai ser a solução que a gente vai fazer, então nessa solução eu não vou abordar tudo isso de ficar, deixar bonitinho, botar essas imagens a gente vai fazer justamente isso aqui, pegar, escolher um item numa lista, navegar para uma outra página, filtrando o item dessa lista e habilitar um botão que vai levar para um site. Não precisa ser exatamente esse do IMDB, mas ele vai fazer essa criação, esse link do site, né? Você pode botar qualquer pesquisa aqui, filtrando esse valor. Então essa é a solução que a gente vai fazer. Para explicar isso, eu vou justamente criar uma página nova, eu vou criar duas páginas novas que vai simular esse aqui. Vou criar a primeira página. A primeira página vai ser a página da tabela com todos os valores, com tudo. Deixa eu dar um zoom aqui. E a segunda página vai ser a tabela, a página filtrada, né? Página filtrada. Então nós temos duas páginas que a gente vai utilizar. Então nessa primeira página aqui, eu vou justamente criar uma tabela e criar essa tabela aqui, o visual de tabela, que vão ter algumas informações. Essas informações vão ser, que vão vir dessa tabela aqui que tem as condições, tem as informações do filme. Então eu vou jogar o título, vou jogar a nota e também o gênero musical. E nessa outra página aqui, vou selecionar essa outra página aqui, a gente vai criar cartões. Vai pegar aqui esses cartões, vou criar dois. Só para exemplificar, só pela didática mesmo, eu vou jogar aqui o gênero e vou jogar aqui também o título e a nota. E por que está aparecendo a live aqui? Quando você gera um visual de cartão, ele vai tentar agrupar os valores, né? Aqui, no caso de 6.4, é justamente a nota média de todos esses filmes. A nota média disso deu 6.4. Só que quando você joga um texto, ele vai pedir para você agrupar de algumas formas. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Se você clicar aqui, você consegue ver as formas que ele pode agrupar. Primeiro, último, contagem. Se eu botar contagem, ele vai contar a quantidade de títulos que tem lá. Só que ele vem por padrão primeiro, que está aparecendo justamente esse alive. E esse alive é justamente o primeiro item da lista. Só que como que a gente faz para daqui a gente jogar, filtrar essa página e vir para cá? Isso se chama drill through e é o que a gente vai fazer nesse vídeo. Então, para habilitar o drill through, a gente tem que vir aqui nessa página filtrada que está aqui. Aqui nesse cantinho, ó, tem uma opção. Aqui nesse cantinho tem uma opção, ó, de drill through. E aqui tem um lugar para você acrescentar campos. O campo que a gente quer filtrar é o nome do filme. Então, baseado no nome do filme da outra página, ele vai jogar os valores para cá. Então, se eu pegar aqui o título do filme, a coluna que tem o nome do título do filme. Então, eu vou jogar a coluna do título do filme aqui, nesse lugar. E a gente já está habilitado o drill through nesse caso. Então, se eu vier aqui nessa aba de novo, de volta, e selecionar algum item. Se eu clicar com o botão direito, vai habilitar aqui, ó, o drill through para eu ir para a página filtrada. Ele vai aparecer o nome da página que eu estava. E se eu clicar aqui, ele vai me jogar para onde eu estava, para onde que eu queria. Com os filtros filtrados, com os itens filtrados. Se você observar aqui no canto, ele justamente filtrou o item stuck que estava lá. Então, o Power BI, por padrão, ele já cria um botão aqui, ó, para você voltar. Quando você habilita o drill through, ele já cria um botão aqui para você voltar. Então, se você clicar nesse botão, ele volta para a página que você estava. Tá, beleza. Mas, sim, sinceramente, nem todo mundo conhece essa funcionalidade de você clicar com o botão aqui. e ir para, e fazer drill through. Você não pode esperar que o usuário, ele tenha esse conhecimento. Principalmente, se você está querendo jogar o Power BI na sua empresa, e você quer que as pessoas naveguem no relatório da melhor forma possível. Se você esperar que ele entenda tudo que nem você entende, esquece. Ele não, você não vai conseguir. Então, uma solução dessa, você botar um botão, para você deixar claro para o usuário que tem essa funcionalidade. Então, para a gente fazer isso, a gente vai criar um botão aqui. Então, se a gente vier aqui na aba inserir, e depois aqui, ó, nesse botão, a gente pode criar aqui, na verdade é esse aqui, ó, botão, a gente pode criar um botão aqui em branco. Criar um botão em branco aqui. Vou reposicionar esse botão para cá. E aqui vai aparecer todas as formatações que a gente precisa fazer nesse botão. A primeira coisa que a gente tem que colocar nesse botão é a ação. Qual que é a ação que ele vai ter? Nesse caso, a ação desse botão vai ser, eu vou habilitar aqui a ação, vai ser drill through. Então, qual que é o drill through, qual que é o destino disso, vai ser página filtrada, que é justamente aquela página que a gente criou aqui embaixo, página filtrada. E agora a gente vai definir os textos e tudo que, para facilitar o entendimento do usuário. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou fechar isso aqui, e a gente vai nessa aba aqui, estilo. Nessa aba estilo, aqui você tem as configurações que você tem para aplicar. O estado padrão é quando o botão está habilitado. Vocês vão entender. Deixa eu botar aqui, habilitar esse texto. Esse aqui é o texto do estado padrão. Isso aqui vai ser ver mais detalhes no estado padrão. E quando ele está desabilitado, aqui o texto, ele vai aparecer, clique, clique em um filme, para ver mais detalhes. Nesse aqui eu vou botar vermelho, e quando for padrão, eu vou deixar verde. Isso aqui é só um exemplo, a parte de design, de deixar mais bonitinho, eu não vou abordar nesse vídeo não, senão vai ficar muito longo. Mas agora, você pode perceber a diferença que dá de um botão para o outro. Então, se você clicar aqui num filme, por exemplo, ele vai aparecer, ver detalhes, e se eu clicar, ele clica em um filme para ver detalhes. Então, esse botão, ele habilita justamente quando eu clico aqui, e o drill through é habilitado. Então, da mesma forma que eu escolhi o estilo aqui, eu posso escolher o preenchimento, esse, quando é o preenchimento padrão, eu posso escolher quando está ativo, isso aqui, e quando está desabilitado, vermelho, não, aí fica demais, né? Posso botar assim, e aí, quando eu mudo, ele habilita. Você pode deixar o botão mais bonito, obviamente. Então, se eu clicar agora em um filme, e vier aqui, ver mais detalhes, ele justamente me leva para a página filtrada. Aqui, no botãozinho de voltar, e assim por diante. Então, agora a gente já tem configurado o nosso drill through. como é que você faz para levar o usuário para uma outra página. Agora a gente vai definir como é que cria o botão de pesquisa do Google, como é que direciona para uma pesquisa do Google, como é que faz para redirecionamento de link, basicamente. Então, a primeira coisa que a gente precisa é de uma coluna que tem esse link. Você precisa ter uma coluna que tem qual que é o URL, que você vai ser redirecionado para a web. Para a gente fazer isso, a melhor maneira de fazer é utilizando o Power Query, né? Então, a gente vai criar uma coluna no Power Query, no editor de consultas, com toda o URL que a gente precisa. Então, eu vou vir aqui de novo na página inicial e vou vir no editor de consultas aqui, transformar dados. Aqui no canto tem todas as consultas e isso aqui é tudo que faz parte do modelo, né? Só que eu criei uma consulta aqui que a gente vai trabalhar que ela não está pronta só por questões didáticas. Então, essa aqui é a tabela. Na tabela, ela tem algumas colunas que é a coluna do ID do filme, a coluna do nome do filme, o ano, o gênero, a nota e o número de votos do filme. Necessariamente não importa porque o que a gente vai fazer? A gente vai transformar esse texto que está aqui, esse texto, qualquer texto que está aqui em um link de pesquisa do Google. E como que a gente faz isso? A gente vai primeiro adicionar uma coluna, vai vir aqui, aqui em cima, adicionar coluna e vai criar uma coluna personalizada. Essa coluna personalizada vai se chamar URL da web. Então, antes da gente se aventurar um pouco, eu vou abrir aqui o Google para a gente dar uma olhada numa pesquisa. Por exemplo, se eu fizer uma pesquisa, pesquisar por pesquisa. Então, a pesquisa que ela retorna, ela retorna um URL. E o importante é que ela tem um padrão. Ela começa com esse valor aqui, google.com.br barra search, um ponto de interrogação e um Q, e em seguida vem um monte de coisa que isso aqui a gente pode desconsiderar. A gente só vai usar esse valor aqui e esse aqui de pesquisa. Então, eu vou copiar isso aqui e vou vir aqui na página, aqui na coluna personalizada, vou botar entre aspas, vou copiar esse valor, vou botar um e comercial para eu concatenar e vou jogar o título do filme, que é a coluna que é o título do filme. Então, esse link aqui, ele já funciona, você já consegue copiar esse valor aqui, se você for pesquisar, ele já troca, mas você percebe que se eu botar, vou botar aqui de novo o link, ele não tem espaço, esse tipo de coisa, se você clicar aqui, ele já automaticamente muda esses itens aqui. Então, se você quiser alterar esses caracteres especiais, tem uma função no Power BI que já faz isso, se eu clicar aqui nesse cantinho, aqui nesse cantinho, para editar a função, eu posso colocar uma forma que se chama, eu vou copiar ela aqui, yuri escape data string, então, eu vou botar essa fórmula, que ele vai transformar todos esses caracteres para web, botei yuri escape data string, fechei parênteses, essa função aqui que você vai usar, e agora você pode botar, clicar aqui em ok, e você vai perceber que tudo foi alterado, então, se eu vier aqui copiar esse valor e jogar aqui, ele já vai estar com o item correto. E uma outra coisa que eu também posso fazer, eu posso colocar um item a mais na pesquisa para redirecionar, fazer uma pesquisa mais inteligente, porque eu quero que levar o usuário para o lugar que tenha trailer. Então, eu posso fazer outra coisa nesse aqui, que é justamente, vou vir aqui de novo, nesse botão, e vou adicionar mais um item aqui nesse, vou botar mais um, é comercial, vou abrir aspas, e vou botar no padrão de pesquisa na internet, que cada palavra, junção de palavra é o mais, eu vou botar trailer mais filme, mais legendado, fecho parêntese, pronto, clico em ok, então ele criou o filme, se eu copiar aqui o valor, botar aqui de novo testar, ele vai me redirecionar agora para o filme, para o trailer do filme, aí fica muito mais fácil a pesquisa. Agora a gente vem aqui na página inicial, fechar e aplicar, e agora para criar um botão para ser redirecionado desse URL, a gente precisa criar uma medida que vai pegar esse valor, então essa medida, então eu posso vir aqui na minha aba de medidas, vou criar uma medida nova, vou clicar com o botão direito aqui, eu já tenho uma dessa, mas eu vou criar outra, então vou botar aqui URL da web YouTube, eu já tenho uma dessa, a função que a gente vai usar vai ser a função select value, que ela vai selecionar um valor se tiver filtrado, se esse valor for único, se só tiver esse valor selecionado, esse vai ser o valor que vai receber, senão ele vai receber um valor vazio, então ele está pedindo qual que a coluna que a gente quer, a coluna que a gente quer é justamente a coluna do URL, então vou coluna que você acabou de criar lá no editor de consultas, então a gente criou aqui uma medida, a medida já foi criada, a gente vai vir aqui de novo em inserir e criar um botão novo, botão em branco, apareceu aqui o botão, vou reposicionar, vou mudar o estilo, vou botar o texto e vou falar pesquisa google, eu vou botar aqui o preenchimento assim, esse é para o estado padrão, e coisa que eu devia ter feito antes, vim aqui na ação, e a ação vai ser aqui na ação, a gente vai selecionar URL da web, e nesse URL da web, ele vai perguntar aqui qual que o URL, e colocar aquela função, que é a função que a gente acabou de criar, que se chama URL, URL da web, YouTube, foi essa que a gente criou, e agora você pode fazer a formatação da forma que você quiser, nesse caso aqui, como a página já é filtrada pelo drill through, você não precisa criar o botão desabilitado, mas se você quiser prevenir qualquer erro, você pode formatar o botão da forma desabilitado que nem eu mostrei, mas agora a gente testa o botão, se eu clicar aqui, ele vai me levar para o filme que estava selecionado. Então é isso pessoal, espero que esse vídeo ajude vocês na navegação com dashboard, se você gostou desse vídeo, do conteúdo desse vídeo, considere se inscrever aqui no canal, curta isso aqui, e como sempre, se tiver alguma dúvida, bota nos comentários que eu vou responder na medida do possível, e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho